Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Nessa edição você vai ver. Plantas bioativas, bovinocultura de leite e piscicultura foram alguns dos destaques da Expo Direto em Não Me Toque. Recanto temático da Emater resgata a história e a evolução da cadeia produtiva da erva mate. A cadeia produtiva da Noz Pecã em Cachoeira do Sul. No quadro Janela Rural, Nogueira Pecã é alternativa para a diversificação da matriz produtiva da agricultura familiar. Na receita da semana, bolachas sem ovos. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Plantas bioativas, bovinocultura de leite e piscicultura foram alguns dos destaques da Expo Direto em Não Me Toque. Confira na reportagem de Taline Schneider e José Schaefer. A novidade deste ano, no tradicional espaço de plantas bioativas da Emater, na Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque, foi o uso de plantas medicinais, aromáticas e condimentares em receitas de diversas etnias que se destacam em nosso estado. Neste ano, a gente pensou em fazer atividades diferentes relacionadas ao resgate, a valorização das culturas do nosso estado. Todas as culturas existentes no nosso estado, elas trouxeram resgates das culturas que vieram de fora, origens de fora. Então, neste ano, a gente pensou em fazer um trabalho que resgate a cultura holandesa, a cultura portuguesa, a cultura italiana, a cultura alemã, a cultura indígena. Hoje nós estamos, assim, trabalhando a etnia italiana, que é uma etnia que remete muito à alegria, alegria, ao bem-estar, à convivência. Hoje, no Horto, nós trabalharemos a oficina, então, do molho pesto, que ele é originário da região de Gênova, na Itália. E ele tem a origem desse nome pelo fato do manjericão, que é uma planta usada, e por isso a gente está trabalhando no Horto, o manjericão e o alho, que também são duas plantas bioativas, usadas tanto para bens curativos, como também, então, na culinária. Então, o manjericão, ele, nessa receita, ele é esmagado, e para isso a gente usa um material que se mói, né, que se esmaga, e este objeto, ele se chama pesto. Então, por isto, do molho pesto. Então, a ordem, a gente, então, descasca o alho, coloca ele no esmagador, no espremedor, na sucessão a gente coloca, então, um pouco de sal, e as nozes picadas ou trituradas, então, vai do gosto, né, do consumidor, da família, enfim. Na sequência, nós vamos ter esses três ingredientes misturados, nós vamos, então, pegar o manjericão, e vamos, então, tirar ele, lavar direitinho, tirar ele as folhas, e vamos, então, socar, pegar uma tigela e socar ele, né, para que ele fique a maciar, né, esmagar, para que ele largue o gosto e as propriedades que existem no manjericão, que são muito saborosas, inclusive, né, para se acrescentar nesse molho. Misturando, então, o alho, o sal, as nozes e o manjericão, nós vamos misturar, então, o óleo de oliva e o queijo ralado, que também é a gosto, né, e também podemos, além do queijo ralado, nós podemos também acrescentar a pimenta do reino. Tem que sempre buscar uma matemática diferente, né, e nós sabemos o quanto o uso das plantas bioativas é popular, né, tanto a Organização Mundial de Saúde já diz que mais de 80% da população mundial usa plantas medicinais, né, Então, nós quisemos fazer um resgate das principais etnias que nós temos aqui na região para poder trazer um pouquinho, né, as curiosidades de cada etnia e as plantas que mais se destacam no uso. Então, nós temos várias formas de uso, desde xarope, desde na alimentação, desde uma bebida, né, que tem o fim de ser digestiva, né, então, é um resgate buscando valorizar esse saber que é passado de geração para geração e também identificar as plantas mais utilizadas na região de acordo com a etnia. Além dessa novidade, foi recordado toda a história e funcionalidade do horto durante a feira, bem como sua utilização no resto do ano. Ele nasceu de uma forma bem singela, né, somente com alguns vasos de plantas medicinais, mas a representatividade das plantas medicinais sempre esteve presente. Com o tempo, foi tendo essa reorganização de toda a estrutura da feira, né, e nós temos hoje esse espaço aqui, que ele tem 25 por 50 metros e uma diversidade de mais de 150 tipos diferentes de plantas bioativas, né, que a gente chama das plantas medicinais, condimentares, aromáticas e também nós temos alguns exemplares de tóxicas. Ele é muito utilizado, esse espaço, durante todo o ano, nós temos três cursos de plantas medicinais, introdução à homeopatia e nós temos visitação de grupos também, então, com agendamento, porque é um espaço que não fica, assim, aberto todo o tempo ao público, então, com o agendamento, com a equipe municipal aqui de Nome Tóquio, com o centro de treinamento aqui, nós organizamos visitas orientadas ou visitas guiadas, que as pessoas vêm, passam um dia, passam meio dia aqui e a gente vai trocando informações, identificando plantas, tirando dúvidas, enfim, crescendo, aprendendo bastante sobre o assunto, tanto da parte das pessoas que vêm para participar, quanto do que nós podemos contribuir com as pessoas também. Durante a Expo Direto Cotrijal, em Nome Tóquio, no espaço da Emater sobre Bovino Cultura de Leite, foi apresentado ao público visitante o funcionamento da máquina de produzir leite. O extensionista Clary Pereira vai nos explicar a necessidade diária para um animal produzir 25 litros de leite por dia. Bom, a nossa máquina de produção de leite aqui na Expo Direto é constituída por uma vaca de 500 quilos, ao qual nós queremos mostrar que, para a produção de 25 litros de leite diariamente, a gente tem que disponibilizar para esse animal 30 quilos de pastagem, pastagem de boa qualidade, precisa-se colocar à disposição 100 gramas de sal mineral, 3 quilos de ração, com 22% de proteína nessa ração, e, como uma fonte de energia para essa vaca, 17 quilos de silagem diariamente. Essa constituição dessa dieta vai nos garantir aquela quantidade de 25 litros de leite diariamente. Não podemos esquecer que um animal consome muita água, e para garantir essa produção também, precisamos disponibilizar 105 litros de água para o consumo do animal, mais 25 litros para limpeza, nós precisamos, na propriedade, ter diariamente, para cada vaca, 130 litros de água. Além da máquina de produção de leite, nós estamos remetendo os produtores para a produção de volumoso na propriedade. E aqui no nosso espaço, nós temos duas pastagens perenes de verão. Estamos trabalhando com a GIGS, que é um tipo de Tifton, estamos trabalhando com a 85, que é um outro melhoramento de Tifton também. Para que os produtores conheçam esse material, a gente está explicando qual é o potencial deles na produção de leite, e qual a futura, sim, possibilidade disso, numa propriedade, responder e nos garantir uma determinada quantidade de leite. Também temos aqui no nosso espaço uma máquina que foi desenvolvida e é por um pessoal que presta serviço de implantação de Tifton, que é uma das dificuldades que os produtores nos colocam no campo para fazer o plantio desse material. Então, hoje, tem empresas que prestam esse serviço, produzem mudas, ou seja, facilitou essa implantação desse material, que é um material perene. Também temos aqui no nosso espaço os alimentos conservados. Então, nós temos produção aqui, os produtores podem perceber a silagem pré-secada, a silagem de grão úmido e também o processo de fenação. Então, esse conjunto de informações servem para que a gente possa disponibilizar para os produtores esse conhecimento para que lá na propriedade eles tenham aquela produção das vacas, conforme, logicamente, a genética dos animais disponíveis em cada propriedade. E, para finalizar, no nosso espaço da Emater, nós estamos realizando oficinas de aplicação de medicamentos. A ideia é que quem passa no nosso espaço possa sentir a textura, digamos assim, da pele do animal no momento de fazer a aplicação. Ele vai ter essa, qual é a intensidade que eu preciso usar numa agulha, por exemplo, para passar o couro do animal e aplicar esse produto no local adequado e recomendado tecnicamente. Socializar as informações sobre o manejo dos açudes e da criação dos peixes e seus diversos tipos de cortes e preparos de pratos foram destaque no espaço da piscicultura da Emater, na Expo Direto Cotrijal, em Naumitoque. Nós, como equipe multidisciplinar, pretendemos trabalhar toda a questão da cadeia do pescado, desde a construção do açude, toda a parte técnica para a implantação da piscicultura numa propriedade, também a despesca, como fazer, abate, filetagem do peixe, falando tanto para quem pretende apenas produzir para consumo próprio, como quem pretende também investir e trabalhar com a agroindústria. Hoje a gente procura, assim, mostrar toda a alternativa que o peixe pode gerar numa propriedade, em termos de diversificação, geração de renda, né? Procuramos abordar todos esses aspectos, né? A qualidade dos alevinos que vão ser colocados, outras alternativas também de cultivo de peixe, não só em açude, também em espaços menores, a gente tem procurado abordar esse ano. Outro aspecto interessante que a gente tem colocado aqui é tudo que tu pode usar como alimento para os peixes. A gente tem uma amostra, então, de diversos produtos que tu produz da tua própria propriedade e que tu pode usar também como alimentação para incrementar a produção de peixes. A gente já há alguns anos vem, então, a cada feira, procurando apresentar opções alternativas de preparo do peixe de maneira saudável, evitando preparar só aquele peixe frito que é o tradicional e que todo mundo faz. Apresentar, então, outras opções. A gente tem o defumador aqui no espaço, então, apresenta essa alternativa do peixe defumado, a gente assa peixe, grelha ele. Esse ano, nós estamos trabalhando também com bolinhos de peixe que podem ser tanto assados quanto fritos, com o mesmo intuito, tanto geração de renda como também qualificação de alimentação da família que é a produtora desse peixe. Arroz em casca, saco de 50 quilos, 39 reais e 11 centavos, queda de 1,78%. Feijão, saco de 60 quilos, 178 reais, aumento de 0,53%. Milho, saco de 60 quilos, 32 reais e 25 centavos, queda de 0,92%. Soja, saco de 60 quilos, 71 reais e 47 centavos, queda de 0,46%. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, 24 reais e 90 centavos, sem variação. Trigo, saco de 60 quilos, 41 reais e 62 centavos, aumento de 0,58%. Veja a seguir. Recanto temático da Emater resgata a história e a evolução da cadeia produtiva da erva mate. E a cadeia produtiva de Noz Pecã em Cachoeira do Sul. Nós já voltamos. Música Música